Pois é galera, eu não imaginava que vocês me dariam tanto apoio no retorno da Roma Pokédex aqui no canal. Em menos de 24 horas vocês bateram uns 500 likes que eu pedi pra vocês e como promessa é dívida aqui, já estamos aqui com outro episódio. Então vamos lá rapaziada, vamos lá sem muita enrolação, o que que tem pra gente fazer aqui galera? A gente tem aqui uma Mega Camerupt Ultimate pra derrotar e aqui na série é muito importante a gente ter Master Ball galera. Se spawnar um lendário aqui agora pra mim, provavelmente eu não consigo capturar, porque eu tenho, na verdade talvez eu consiga sim, porque eu tenho bastante Pokébola. Então vamos fazer esse cara aqui porque ele pode dar Master Ball pra gente né? Beleza, entramos aqui na batalha, agora se a gente clicar Water Shuriken até amanhã que ele vai ser derrotado galera. Em dois hits aí a gente já arrancou metade da vida dele, eita pega, ele me matou. Vamos dar um Shadow Ball aqui galera, eu acho que eu consigo dar Shadow Ball, eu não matei ela e ela me matou. Mas beleza, tá, eu não derrotei ela agora, e eu já ia da End Battle, mas como eu falei pra vocês ó, eu não tenho permissão. Então ó, eu não tenho permissão pra da End Battle, então a gente vai ter que perder aqui mesmo. Beleza, tudo bem eu perder galera, agora a gente vai ter que usar nosso Reader Portátil, que é esse daqui ó, vamos curar aqui rapidão. Agora é só a gente jogar o Gengar primeiro galera, e dar Destiny Bound ó, ele vai me matar e vai morrer junto, exatamente, muito fácil né? Master Ball e não, veio no Narnia 1z galera, pô. E nosso Battle tá evoluindo, boa velho. Vamos evoluir esse Beldum, porque a gente não tem o Metang ainda, então o Metang é uma boa entrada aí na nossa Pokédex. E eu esqueci de falar isso pra vocês no último vídeo pessoal, aqui na Roma Pokédex eu sempre vou fixar os comentários de quem acertar todas as capturas que a gente fez no vídeo. Por exemplo, todo Pokémon único que a gente pega aí nesse vídeo, seja evoluindo ou capturando, comenta aí na ordem, tipo A. Nesse vídeo aqui o primeiro a gente foi o Metang, aí você coloca o primeiro Metang, o segundo não sei qual vai ser, o terceiro não sei qual vai ser. E bota aí tá, porque eu vou fixar seu comentário, beleza? Então vamos lá galera, joga isso aqui fora, vamos continuar a nossa jornada aqui no bioma de mesa pessoal. O que interessa a gente vai ser de noite galera, que são as evoluções do Salamence né, que é Shelgon e o Salamence, porque o Bagon a gente já conseguiu, certo? Então vamos esperar ficar de noite, enquanto isso vamos andando aqui nesse bioma, vamos ver o que tem aqui pra gente galera. Olha, spawnou um Metang aqui, olha que legal, spawnou um belo Metang, olha aí pro 34 cara. Vamos tentar capturar ele pessoal, e eu vi o comentário de um cara, eu até botei ele aí na tela mano, vamos ver se ele acertou o Pokémon nosso que tem em falso swipe galera. Vamos ver aqui se é o Farfetch'd mano, será que ele acertou que o nosso Farfetch'd tem em falso swipe galera, vamos ver. Ele acertou galera, mano, mano, muito obrigado a você que comentou, eu não lembro o seu nome, mas o editor tá botando aí na tela. Cara, muito obrigado cara, meu Deus, eu tipo, eu não ia saber isso nem ferrando cara, mas o nosso Farfetch'd tem em falso swipe. Isso é mais um motivo pra você comentar galera, porque eu leio todos os comentários. Pô, mas é que esse falso swipe aqui não tá sendo muito útil não galera, esse falso swipe meu aqui não foi nem um pouco útil cara. Mas beleza, agora eu já sei que o meu Farfetch'd tem falso swipe pra gente capturar os outros Pokémons né. Pô, olha lá, eu tô jogando Quick Ball com o Pokémon, tô jogando Quick Ball com o Pokémon já no turno 4 cara, eu tô bem trollzinho viu? Eu tô bem do troll. Galera, eu vou ter que usar mais um Healer Portátil aqui, mano, eu tenho que fazer mais, provavelmente eu vou fazer isso em live, porque sim, teremos live de rumo ao Pokédex aqui no canal, beleza? Teremos live. Cadê ele? Ele sumiu galera, cadê ele? Ele tá aqui ó. Eu tenho que tomar cuidado com o Slash, porque o Slash tem alta chance de crítico galera. Pô, olha, só porque eu sou azarado vai gritar ó, só porque eu sou azarado esse Slash que vai dar crítico ao hit. Uh, 4%, chama, chama no 4%, rapaziada. Agora a gente dá falso swipe, deixei ele com 1% de vida e agora é só jogar Ultra Ball galera, vem cá, Ultra Ball no Metangue. Toma Metangue, agora é só entrar Metangão, entra Metangão. Aí galera, Metangue dormindo com 1% de vida, agora infelizmente se ele não entrar é porque ele não gosta de mim galera. Só vem Metangue, entra Metangue, ó, girou uma, eita, ele não entrou galera. Aê galera, finalmente entrou Metangue. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai trocar o nosso Metangue pelo outro Metangue, que já tá mais próximo de evoluir, que é esse número 34 aqui ó. Maravilha velho, vem cá e agora vamos continuar nossa jornada. Toma Raid Graveler aqui, deve ser nível 4, nível 3. Bora fazer cara, porque Raid é muito bom aqui pra gente poder evoluir os Pokémons com docinho né, poupa muito tempo nosso. O Atex Shuriken nesse Graveler, nossa, isso daqui galera. Nossa, a gente já realmente fazia dor de Raid isso aqui mano. Ah, deu o Ability Capsule, vamos pegar cara, se bem que eu já tenho bastante né. Eu nem sei mais como tá funcionando as minhas Shaker Box, eu nem sei mais como tá funcionando as Shaker galera ó. Aqui a gente tem Z-Move, beleza, a gente quebra aqui. Aqui a gente tem, aqui que fica os Ability Pets e Capsule galera. A gente tem 28 Ability Capsule galera, pouco né, graças a Deus são pouco Ability Capsule pra nós véi. Beleza, peguei tudo aqui, vamos continuar a Exploration galera. Vamos subir aqui no nosso Guerreiro e explorar. Galera, esse Pokémon aqui eu acho que eu não tenho mano, Nozipés. Já tem Nozipés? Exato ó, não tenho Nozipés ainda. E ele evolui ainda pra Probopés, então Quick Ball aqui, já anota aí no comentário, mais um Pokémon capturado, Nozipés. Boa, boa, boa. E o Nozipés cara, eu tenho que ver qual nível ele evolui, porque ele tem o Probopés né, que evolução. Mas ó, tá ficando um porro do sol ali ó, muito importante. Que agora já vai ficar de noite, de noite muda os Pokémons. E também vai ter a chance de spawnar Saladamence, o grande Salamence. Olha galera, olha que vista linda. Mano, o Belma de Mesa é um dos Belmas mais, tipo, diferentes do Minecraft, é muito bonito. Olha isso aqui galera, olha esse porra do sol como que é chique cara, olha. Olha lá, o sol se pôs e agora a lua tá nascendo ali atrás ó. Beleza, agora vamos ficar aqui explorando o mapa, pegando mais esse Pokémon diferenciado. Galera, olha isso aqui mano, eu tava voando e olha o que eu achei. Uma Raid de Goose Lorde galera, olha isso aqui mano. Pera, eu tenho o Nuge de Pokébola aqui, Figberry. Ah mano, vamos fazer com o Greninja cara, vem cá Greninjão. Eu, você tá curada, você não tá muito curada não, mas tá tudo bem cara. Vamos fazer aqui ó, nível 5 véi, meu Deus. Pra variar, peguei os melhores aliados possíveis pra uma Raid nível 5. Togepi e o Abufete galera. Beleza, vamos dar o Water Shuriken sempre, porque o Water Shuriken quebra os escudos né. Ah galera, ele matou eu e o Togepi cara. E a ponto de curiosidade, eu tô devendo a saga das Ultra Beasts aqui na Roma Pokédex hein. Em breve a gente vai lá, vou chamar vários participantes pra ir comigo lá na dimensão da Ultra. Me ajudarem a capturar Pokémons. Porque pra quem não sabe quando tem mais gente no mapa né, achando de Pokémons ela aumenta muito alto. Ué, eu vou perder esse pai hein galera. Nosso Shuriken tá bem ruimzinho, mas vamos ver se eu consigo derrotar. Ih, consegui, consegui, consegui. Ai, ai, não, não. 6% de vida. Ah cara, ele matou nosso Shuriken galera. Não cara, por que mundo? Por que você é tão cruel assim mundo? Ué, mas eu dropo abrir de pet, que estranho. Galera, tá muito próximo da meia noite galera. Tomara que spawne aqui os Pokémons Dragão galera. E eu vou ter que fazer aquela, aquela plantação de Barriers que eu fiz lá no Leandro dos Campeões. Porque aquilo ajuda demais a spawnar Pokémon galera. Ajuda muito, muito, muito mesmo. Eu já tenho aqui algumas Barriers nessa Shuriken aqui. Eu tenho bastante Barriers já. Só que eu vou ter que fazer aquela mega plantação cara. Porque aquela plantação ajuda muito a gente. Muito, 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 tá? Beleza, beleza galera. Já deu meia noite, agora é só a gente caçar o Salamence galera. Galera, vamos voar cara, porque ele voa né. Opa galera, não é Salamence, mas olha o que spawnou. Não é Salamence, mas olha isso aqui. Grande Sheldon galera, é a pré-evolução do Salada mano. Então já anota na sua caderneta. Porque mais uma captura única vai ser feita aqui hein. Coloquei ele pra dormir. E agora é só jogar aquela Ultra... Vamos jogar Dunce né, porque tá de noite. Eu tô usando textura pra ficar claro né, mas tá de noite tá. Tá bem de noite, porque senão olha ali, tá bem de noite. Boa, capturamos o Sheldon galera. Boa, boa, boa cara. Caso a gente não encontre o Salamence pessoal, a gente pode só evoluir esse Sheldon. Porque ele tá a 9 níveis só de evoluir, tá bem próximo. Então vamos ficar aqui essa noite, se não spawnar nenhum o Salamence. Mas cara, de verdade, eu não sei porque que não tá spawnando o Salamence. Até onde eu saiba, tipo toda mesa tinha Salamence cara. Mas não faz mal, não faz mal. Vamos aqui, tá spawnando bastante Mandibas ó, bastante Mandibas. Mas o Salamence aqui é bom, na dica de nada. Olha aí ó, só foi eu falar, só foi eu falar galera. Só foi eu falar que spawnou Salada galera, vamos lá. Acho que é porque eu tava no biome errado, ó, spawnou 2 cara, olha, spawnou 2 Salamence. Eu acho que é porque eu tava no biome errado pessoal, eu tava em mesa platô e eles spawnam só na mesa mesa né, ó. Tem 2 Salamence aqui ó, você vai ter o terceiro? Não, não tem o terceiro não. Vamos subir aqui no nosso guerreiro e pegar ele. Vamos ver qual é o pé galera, vamos ver o nível maior aqui pra nós ó. Esse daqui é 51 e esse daqui é nível 53, vamos no 53. Na verdade não, vamos no 51, porque o 51 é menos. Ah, vamos lá no Shadow Ball, acho que ele resiste né, Shadow Ball. Tá, ele não resiste a Shadow Ball. Descobrimos uma coisa, agora a gente vai ter que capturar o outro aqui galera. Entrou, muito bom mano, mais uma captura feita aqui na mesa pessoal. Boa, boa, boa. Agora a gente completou toda a linha evolutiva do Salada né, muito bom. Ó, tem um Drapion, mais uma captura vai ser feita, porque tem um Drapion aqui galera. Vem cá, pera, aquele ali é o Nozo tá, o Nozo já tem. Faltando o Drapion galera, cadê o Drapion? Viu um Drapion no mapa. Aqui galera, é meio pequeno, mas é um Drapion tá? Isso aqui é um Drapion galera. Vamos capturar ele também, vem cá Drapionzito, Hypnosis nele. Boa galera, capturadíssimo com sucesso mano. Eu acho que na mesa, por enquanto, o nosso objetivo já tá feito cara. Que agora são poucos Pokémons que spawnam aqui. Claro, tem os lendários como... Opa, tem um Luticlip. Tem os lendários como o Marshadow, o Landross e até o Hitra que spawnam aqui. Mas, lendário não tem como a gente prever que vai spawnar. Então, ainda mais que eu não tenho comando nenhum. Então, a gente vai ter que tipo... E pra outro bioma se pá, agora já tem um Carvanha. Vamos conferir se já tem um Carvanha, pessoal. Carvanha não, já tem um Carvanha galera. Nossa, o Pokédex tá quantos por cento? 68 ó, tamo bem próximo dos 70%, hein. E o Pixelmon, se eu não me engano, ele tem uma conquista. Tem como eu ver isso? Advancements? Ahn, Pixelmon? Acho que não tem a conquista. Aqui ó, aqui tem as conquistas de 10%, 25%, 50%. E vai ter de 75% também, quando a gente completar. Mas, isso aí tá bem longe ainda, tá bem longe, galera. Agora, cara, vamos vir para a nossa casa no Roofhead Forest? Porque eu acho que aqui na mesa, como eu disse, não tem muita coisa pra gente fazer, não. Pera, tem um Pokémon bem pequenininho aqui, cara. O que é isso aqui, galera? Vamos ver o que é isso aqui. Nossa, galera. Isso aqui a gente deu muita sorte, tá? A gente deu muita... Isso aqui é o... Azuril, galera. Azuril. Pera, a gente já tem Azuril? What the... A gente já tem Azuril? Como a gente já tem? A gente pegou em raid? É, galera, eu acho que a gente já tem o Azuril, então, beleza. Aí, galera, estamos chegando aqui no projeto Roofhead Forest. Falta um pouco tempo, ó. Tá bem planinho aqui mesmo, do jeito que a gente queria. E aqui, galera, a gente vai ter que começar a fazer a nossa plantação de berries, que eu comentei com vocês, né? É uma prioridade, eu acho, aqui do canal. Conseguir todos os Pokémons, né? A meta da série, na verdade. Então, a gente vai precisar de berries, galera. E como eu vou ter que ficar aqui muito tempo, muitas horas, né? Eita, caramba. A gente vai ter que ficar aqui muito tempo, muitas horas. Eu acho que é válido a gente plantar nossas berries aqui. Vamos ver aqui nossa shaker de berries e ver também os lures, galera, ó. Os lures que a gente usa, a gente vai fazer Strong Lure, tá? Sempre Strong Lure. E aqui, o... O... Tipo, existem três berries que a gente usa em todo o Strong Lure. O que vai mudar é uma berry só de cada lure pra outro, tá? E aqui é Citrus, Enigma e Lune. A gente vai precisar dessas três berries. Citrus, Enigma e Lune, galera. Eu acho que a gente não tem nenhuma, pra falar a verdade, galera. A gente não tem nem Citrus, nem Enigma e nem Lune, galera. Ferrou, galera. É, galera, pode... Pode decretar o fim, porque aqui acabou, tá? Aqui acabou, galera. Não tem nenhuma das três, cara. Mas vamos atrás delas, cara. A gente veio pra cá, pra exatamente atrás delas. Eu vou dar uma olhada na wiki e ver quais pokémons dropam essas berries, tá? Vamos lá. Pesquisa feita, galera. E eu cheguei à conclusão que provavelmente eu tenho essas berries lá na minha outra casa, né? Que é na outra Rufa de Flores. Que é lá na... Opa, tem um boss aqui. Bora fazer. Porque, cara, vai ser meio chato eu pegar essas berries, tá? Porque elas têm 10% de chance de dropar na maioria dos pokémons. E os pokémons que têm mais chances são muito difíceis. Tipo, a Lola Executor ou o Medicham. O Medicham dropa a Enigma berry 100%, só que, cara... Vocês já viram como que spawnam o Medicham? É muito difícil. É pra cá, galera. É pra ali, ó. 14 mil blocos, mano. Vamos andar, porque a gente não pode ir da TP. Então, daqui a pouco eu volto com vocês. Se acontecer alguma coisa legal. Pera, tem uma rádio aqui do que é? É do... Sei lá o que é isso. Tá, vamos voar e daqui a pouco eu volto com vocês, mano. Bora. Galera, descobri um jeito muito stonk de a gente andar esse tanto de bloco. Tipo, fácil, fácil, fácil. Olha que legal. Eu abri o servidor pra lama. Eu cliquei aqui em opt to land. Eu ainda não consigo usar comando nenhum, por exemplo, barriguei em mod 1. Não consigo usar comando nenhum. Mas é como se o servidor estivesse online agora. Mesmo não estando. Eu tô sozinho no servidor. Mas olha que legal. Se eu, tipo, apertar alt tab, ó. Tipo, ó. Eu tô aqui no Discord. O meu boneco ainda continua andando ali no mine. Como vocês podem ver, ó. Ele tá andando aqui. Então eu consigo, tipo, fazer outras coisas enquanto o meu personagem anda. Isso vai me poupar um tempo danado, cara. Porque olha aqui. Falta 6 mil blocos ainda. Falta muito bloco. E agora é só de pôr dar alt tab, ó. Tô ali respondendo a galera no Discord, conversando. E aí o boneco tá andando. Pera aí, vai bater. Calma. Opa, desviei. Opa, raixa. Opa, pera. Tá ficando de dia. Bora vim cá nessa... Nessa Extreme Rules, cara. Porque pode disponer. Rayquaza, mano. E eu quero a minha vingança, hein? Cara, e olha que legal. Não tenho ele, mano. Então eu acho que eu vou ter que capturar em vez de matar. Porque eu precisaria matar ele. Mas, ó. Mais um pokémon pra lista aí de pokémons únicos, tá? Meditite. Isso aí. Capturado com sucesso, ó. Peguei aqui, ó. Segunda regra do clube de luta. Mas, ó. Explanou um Corve Square ali, galera. E Corve Square, se eu não tô enganado, eu não tenho, tá? Eu acho que eu não tenho Corve Square, galera. Bora lá, Corve Square. E se eu não tenho Corve Square, provavelmente eu não tenho Corvenite também. Ou, isso daqui é um Zeilus, galera. Eu tenho Zeilus. O Zeilão tá aqui, galera. Vamos ver se o Zeilão não tem. Uh, não tem o Zeilão também, galera. Ah, cara. Ele deu Hoar, galera. Ele usou Hoar e me tirou da batalha, velho. Aproveitando, vamos dormir, cara. Porque meus pokémons tudo morreram, velho. Capturamos, galera. Nice. Zeilão. Entrou na pokébola com sucesso. Ó, aqui tem um... É, tá em polho o nome desse pokémon aqui? Tá em polho? Poptood. Já tem um Poptood, galera? Vamos ver se tem Poptood. Ah, Poptood já tem. Então, mata ele aqui rapidão. Parece pra um Onix de cristal aqui, velho. Caraca, pô. Vamos tentar dar um Hypnose e capturar, cara. Porque eu já tenho um Onix. Então, tipo, pra mim tanto faz ter a forma diferenciada dele ou não. Então, ó. Vamos jogar a Ultra. Ele entrou, galera. É, só ele ouvir que ia tomar um Shadow Ball. E entrou. É, galera. Tamo bem perto, galera. Falta 500 metros, galera. Bora lá, bora lá. Chegar na nossa Lardoce Lar. Nosso lar de verdade, né? Vamos lá. O que é isso? Cara, eu não tenho esse pokémon, eu acho. É Mister alguma coisa, não é? É Mister, ó. Mister. Não, não é Mister. Eu sei o que ele é. Ele é a pré do Mister Mime, não é? Vamos fazer, cara. Porque eu acho que eu não tenho ele. Eu acho que eu não tenho, pra ser sincero. Isso, Mime Junior, cara. Eu não tenho Mime Junior. Porque é baby pokémon também. Vai, Mime Junior. Entra, Mime Junior. Por favor, Mime Junior. Uma. Duas. Três. É nosso. Só pra confirmar se a gente tinha ou não. Vamos confirmar se a gente já tinha Mime Junior, galera. Mime. Eu não tinha Mime Junior. Mais uma captura autêntica. Pode anotar na cardeneta, galera. Pode anotar. Aí, galera. Chegamos aqui em casa. Mano, olha o tanto de barrel que a gente tem. Vamos coletar tudo isso aqui, ó. Porque eu uso essas barrels aqui, pra quem não sabe. Como EVS é inútil, o single player. Eu uso isso daqui pra aumentar a felicidade, exatamente. Eu uso isso daqui pra aumentar a nossa felicidade. Porque tem muito pokémon que evoluiu por felicidade. Então eu dou barrel pra ele. E a felicidade sobe, certo? Vamos coletar pra caramba essas barrels aqui, ó. Coleta, 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 coleta. Mano, no próximo episódio, provavelmente a gente vai ter que ir atrás dessas barrels, galera. Então, eu acho que mais é isso, pessoal. Lembrando, comenta aí embaixo todos os pokémons únicos que a gente pegou. A gente tá aqui com o Pokédex em 69%. Tá faltando 1%, tá? Faltando 1% pra gente chegar no grande 70%. E eu acho que a gente ganhou uma conquista. Chega em 75, se eu não me engano. Deixa o likezão. Se inscreve aí no canal. Porque rumo ao Pokédex, dia sim, dia não, aqui no canal, beleza? Até a próxima. Com mais um vídeo, mais uma série. E... Falou! Fui!